Segundo semestre, está a começar bem o teu? Está. Já estamos há um mês. Já está. Agora já é a fase em que não podes faltar às aulas. É isso. Mais ou menos. O Luís faltou hoje de manhã. Olá e sejam bem-vindos ao horário de atendimento. E estou de volta, estamos de volta. Estivemos assim há algum tempo desaparecidos, mas voltamos em força e voltamos para esta terceira temporada. Que começa com a nossa faculdade. Margarida Lima, 22 anos, terceiro ano, licenciatura em Línguas Aplicadas, licenciatura que estás a tirar na FLUP. Exatamente. Então, como é que estás Margarida? Estou cheia de sono. É segunda-feira. É segunda-feira, foi um fim de semana duro e é hora de almoço. E ainda não chegamos à época de exemplos. Ainda não chegamos. E ainda falta. Acabamos de sair de uma. Exatamente. Precisamos de descanso. Claro. Mas fala-nos um pouco de Línguas Aplicadas. O que é que é isso? Ótima questão. É assim, ninguém sabe bem o que é Línguas Aplicadas. A maneira como ele nos é descrito no início do primeiro ano é um curso banda larga. É um curso em que podes fazer tudo. Ok. Podes fazer direito, podes fazer economia, podes fazer marketing, relações públicas. Tens as línguas, tens imensas opcionais. Pronto. O que eu posso fazer com isto? Eu acredito com muita coisa. Posso fazer um bocadinho de tudo. Pronto. Ainda vamos ver o que é que eu vou fazer com isto. Então, Línguas Aplicadas, mas portanto, quantas línguas é que aprendes no teu curso? Duas. Obrigatoriamente. Depois podes fazer em opcional mais línguas. E quais são as tuas? O inglês. Porque básico. Média. Exato. E o alemão. Ora diz-nos aí qualquer coisinha. Olá, Ispeno Margarida. Ok, ok. Muito bem. Quando falamos em línguas aplicadas, sentes que o curso está adaptado à realidade política da atualidade? Pelo menos na Europa? É assim, nós não tratamos tanto questões de política, a não ser que seja. Por exemplo, eu o tratei porque opcionalmente escolhi essas cadeiras para tratar disso. Portanto, eu vou mais buscar o que os outros cursos fazem, e eu acredito que está atualizado, até porque o meu curso foi atualizado no ano passado. Ok. Ah, ótimo. Mas eu diria que sim. E mesmo aquilo que nós estudamos, porque são ciências constantemente a mudar e adaptáveis ao mundo. São ciências sociais, não é? Exatamente. Portanto, considero que está atualizado sim. Até porque as pessoas também têm mudado. Portanto, as coisas são... Não fica tão monótono de um ano para o outro. É lixado depois porque não rejas apontamentos. Pois. Portanto, é a vida. E métodos de avaliação que podem ser diferentes e assim? Sim. Eu tenho sorte, tenho um curso em que a maior parte é avaliação distribuída. O chato é que é com o exame final. Pois. Eu gosto mais quando é sem exame final. Claro. Acho que todos preferimos, mas pronto. Claro que sim. Mas, no geral, é prático ou é mais teórico? É um curso prático. Ah, é prático. Sim. Não é tão prático quanto se acertou, não é? Mas é um curso prático, não é mesmo? Muito bem. E já pensaste fazer Erasmus? Já, mas só quero fazer no mestrado. Foi uma decisão que eu tomei sempre. A minha mãe me dizia-me, olha, não queres ir em Erasmus agora no licenciatura e assim? Eu disse-me que não. Prefiro ir no mestrado, no ano da tese, que é para ser diferente. Até posso, se calhar, querer fazer um estágio fora. Sempre quis ir numa fase da minha vida em que eu estivesse, em que eu fosse mestranda. E onde é que tu gostavas de fazer mestrada? Erasmus, desculpa. O meu sonho, sonho, sonho que nunca vai acontecer é a Irlanda. Porquê que nunca vai acontecer? Mas é caro. Pois. É ridiculamente caro. Eu já ouvi testemunhos e é caro. Adorava a Itália. Mas para aquilo que são, que é o meu objetivo neste momento, aquilo que eu gosto, ia para Bruxelas. Bruxelas, bélgica. Também é caro, mas é... Mas claro que ia para Bruxelas. Mas mais à frente já vamos explicar porquê. Muito bem, por falar em Erasmus, vamos ouvir como foi o fim da experiência da Lara em Madrid. Vou chorar. Vais chorar? Vamos ouvir pela última vez um fora de casa. Vamos a isto então. Alô? Alô, filha, e tal? Está tudo bem? Está tudo, cheguei agora à casa. Mas estás sempre fora de casa. Apresento-vos a minha experiência fora de casa. Olá, chicos. Bem-vindos ao horário de atendimento. Eu sou Jonas. E o dia de hoje vamos a perguntar-lhe a Lara. Qual foi a canção que mais te hizo vibrar ou te generou mais sentimentos lindos ou malos ou, não sei, durante a tua experiência em Madrid? No episódio de hoje falamos com nostalgia, tristeza, alegria, melancolia, sei lá. Esta música acompanhou-me em todas as viagens de comboio, em todos os passeios pela cidade e em muitos jantares em nossa casa. Foram cinco meses de muita aprendizagem e, acima de tudo, o que retiro disto são as pessoas e as amizades que fiz. Este é o último fora de casa e foi um prazer para mim acompanhar e mostrar-vos um pouco daquilo que foi a minha experiência fora de casa. Espero que gostem. Melissa e Jonas, dê oi. Olá. Olá. Querem ser muito conhecidas aqui no podcast? Hoje eles vieram até cá à casa e eu fiz-lhes punheta de bacalhau, fiz-lhes tofu panado e arroz de tomate. Have you enjoyed the food? Of course. Every time. It was really good. Now we are drinking licor verão. Let's make a toast. What has been the best moment of the experience? Oh, I have a lot of favorite moments, but I think that with you guys, with you, I think the cenas are like incredible, because you're always, like dinners, yeah, because you always made like really good food, and yeah, and you treat us like so nice and so kind, and I think that that's something really cute, and yeah, I think that's my favorite. What have you learned more in this experience? Okay, so I have deaf, uh, in English? Yes, in English. So I've definitely, like, learned how to be alone. I feel like you come out here, and you're by yourself, and you have to just meet people. Like, you just have to put yourself out there, and you just gotta do that. Um, you know, you learn, I, I'd never lived, lived alone before, so I had to learn all that. Not that, I did a good job, though. I think, I think I had it. I was ready, actually. Y ahora, ¿cuál es la música que define vuestra jornada aquí? Oh, shit. So, I don't have, like, a song that I can, I can't put the study abroad experience into one song, pero I remember, like, when I was living in Fuenaurada, like, and I was cooking a lot, and I used to put on, like, French music, just, like, while I was cooking, because it felt so ratatouille, you know, like, it just felt so right, um, and that was just, I think that was, like, one of the first times I realized I was, like, enjoying being alone, too, you know, because I was like, oh, I'm cooking, and I'm chilling by myself, and I was, like, sometimes I was, like, really high, too, so, so that was, like, fun. I don't know. Like, put on a movie, and I'm cooking, some French music, I don't know, it was fun. French vibes. French vibes, yeah. I think that my favorite song is called Open Arms by November Ultra. Puedes ponerlo. Okay, I'm gonna put it. Okay, cuando yo llegué a Madrid, la verdad, los primeros meses yo me sentía súper solo, en plan, no tenía, como, una persona con quien hablar y tal, y me sentía como súper solo, y me acuerdo que todos esos dos meses ponía hasta este disco, y en específico esa canción, y me ponía a llorar en mi cama, pero me ponía a llorar no porque me sintiera mal, sino porque sabía que no estaba solo, sino que estaba incluso conmigo solamente. y fue muy lindo porque era como un abrazo a mi corazón cada vez que la escuchaba, y les juro que cada vez que escucho esta canción me imagino a mí caminando en el parque Madrid Río, viendo el atardecer, y diciéndome a mí mismo, no estás solo, Jonas, yo estoy siempre contigo. ¿Puedes poner más alto? Sí. ¡Vos amo, chicos! ¡Aww! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! E estamos de volta ao P, definitivamente, para a grande tristeza minha. Margarida, como é que é a FLUP? Como é que achas que é assim o ambiente? Se tivesse que descrever a faculdade. Descontraída, pessoal simpático e é um espaço seguro. Estou a descrição. Bem, concisa, bem, eu tenho que concordar. Tu és Presidente da Associação de Estudiantes, tu tomaste posse agora em Dezembro, e como está a ser? Puxado. É assim, é puxado. Não é uma... é sempre mais do que aquilo que tu achas que vai ser. É muito tempo, é muito cansaço. Não é a única, mas aquela silver lining, aquilo que te dá força todos os dias, é ter aquela equipa que te dá força, que te puxa, que te motiva. Mas é o que eu digo sempre. Há dias e dias, há semanas e semanas. E há dias em que eu chego a casa a Barcelos e emagreci 3 quilos por causa do stress. E não é porque me tu alimenta mal, não é por nada. E há semanas em que estou no topo do mundo. Correu tudo super bem, estamos fortes. É como qualquer coisa na vida. A felicidade é momentânea. Exato. É um estado. E tu como é que estás a equilibrar a tua vida de estudante, a tua vida de pessoa e a tua vida de Presidente? Não sei. É assim, para já está a correr bem. Porque eu sei que é difícil fazer tudo isto. Então, já quando eu escolhi a minha Presidência e quando falamos com a coordenação e tudo mais, é assim, a Presidência tem uma responsabilidade alargada. Nós temos de estar na sala da E, temos de estar lá, prestar apoio, estar com os coordenadores, estar com os vogais, tudo e mais alguma coisa. Mas nós não deixamos de ter pessoas e não deixamos de ter as nossas necessidades. Então, são 5 dias da semana em que nós temos de trabalhar. Sábado e domingo não há trabalho. O David liga-me, o David tem muito este hábito de me ligar, é o meu Vice-Presidente. Ligar, tipo, olha Guida, precisa dar uma coisa. Eu não atendo. A partir de sexta-feira, às 3 da tarde, eu não atendo mais chamadas. Mas isso é muito saudável, na verdade. Claro. Tens de arranjar mecanismos. São 5 dias e eu digo, cada um de nós tem um dia por semana que pode tirar. O meu é sempre sexta-feira porque é o dia de ir para casa. E depois, se estiveres mal, não sei o quê, diz-me, Guida, hoje não consigo, não vou, não sei o quê. Eu, topo. Só precisava que me avisassem, que é para não ficar... Claro, exato. Mas acabo por balançar assim. 20 de semana é para os pais. Aquela sexta-feira acabo por dedicar aos amigos e ao namorado. Quintas-feiras estou lá. E pronto. E agora que estás mais do lado de dentro, como é que... ou discutivelmente do lado de dentro, como é que... como é que sentes que é o espírito académico aqui da faculdade? O espírito académico é que se sente? Tudo no sentido geral, diria eu. Sim. Tanto de praça, estudantes, ligação entre estudantes. Até porque estamos noutro polo, não é? É importante referir que nós não estamos no polo de São João, nós estamos no Campo Alegre, onde está a ver a panorâmica, aqui há a poé da Faculdade de Ciências, portanto... É assim, eu acho que... esta faculdade tem uma coisa muito estranha, que é quando nós estamos cá dentro, nós somos completamente... gatos e ratos, uns para os outros. Nós somos capazes de estar aqui aos berros, uns para os outros, não sei o quê. Mas se nós vermos... se nós vimos que alguém está a sofrer, alguém passa-se alguma coisa, nós somos a maior união que já... que já houve. E acho que nós somos muito acolhedores, eu sei que há pessoas que vêm para esta faculdade nos seus tempos livres, nas horas de almoço e tudo mais, porque sentem-se mais seguras aqui do que em qualquer outra faculdade da Universidade do Porto. E, para mim, isso também é um grande conforto enquanto Presidente, porque as pessoas estão seguras aqui, não obstante há fatores externos que, claro, às vezes lixam-nos um bocado a vida. Em termos de praxe, é assim, eu já conheci mais sobre o assunto. Acho que a partir do momento em que tu tomas um certo cargo, as pessoas também afastam-se um bocado. Mas há de tudo, não é? Há de tudo. Há casos que, daquilo que eu sei, casos problemáticos que acontecem, em que, do que eu sei, a ação foi sempre que estás fora. Acabou para ti, ia dizer-me para o Abrão. Mas aqui, a praxe aqui é entre grupos, entre faculdade, é a faculdade inteira, é entre cursos. É entre cursos, sim. E há cursos que têm a praxe junto, portanto, nós temos História, são três cursos, não é Ciência de Linguagem, como é que é o curso? LLM. Ok. São também dois ou três cursos, uma coisa assim. Depois também tens cursos com grupos académicos. Sim, depois há os grupos académicos. Tens bastante escolha também. Sim. Eu não sei se será por estarmos, como tu disseste, num polo diferente dos outros. Apesar de estarmos perto da Faculdade de Ciências, da Faculdade de Arquitetura, parece que até nem nos relacionamos muito. Apesar de termos, de eu conhecer estudantes que vêm cá almoçar especificamente, precisamente por se sentirem mais curtos aqui, será que talvez seja um pouco por essa distância que a ligação à praxe aqui desvaneceu um bocadinho, porque pelo menos para mim parece que a Faculdade de Letras, comparativamente, por exemplo, com as engenharias e as economias da vida, não tem uma ligação propriamente intrínseca à praxe. Parece que quando entras na FEUP, ok, tens as aulas e tens a praxe, está já, pá completo, estás a ver? E eu nunca senti isso aqui na FLUP. Eu também não. Aliás, e mesmo foi a minha experiência, eu fui duas semanas à praxe e disse que se a almoçar não é para mim. Exatamente. Mas quando as pessoas me perguntam, eu digo sempre, olha, não foi para mim, mas tu experimenta e vê se é para ti, porque a minha experiência não é a mesma das outras pessoas, nem nós somos a mesma pessoa. Claro. Mas eu acho que aqui nós somos todos, como é que eu vou dizer isto? Eu tento a formular um pensamento, porque eu acho que nós estamos um bocado separados do mundo, como tu disseste, e somos cursos tão diferentes, nós temos cursos que vão para outras faculdades, então às vezes nem há tempo, temos cursos que apesar de práticos, apesar de incríveis, são extremamente exigentes e o pessoal tem de tomar decisões. Eu vejo muita gente que fica o primeiro ano inteiro em praxe e depois não dá, deixa de fazer ali uma escolha. Eu acho que, pronto, e depois também depende muito, nós somos uma faculdade muito política, então há muito, há muitas opiniões, ideologias, quanto a tudo. Exatamente, sim, sim. É verdade, sim, senhora. Se fores a ver, é a mesma coisa, no que toca à associação dos estudantes, nem toda a gente sabe sequer que nós existimos, nem toda a gente está interessada em votar, as taxas de abstenção são gigantes. Portanto, acho que é como tudo. Qual é a taxa de abstenção aqui na faculdade? Eu penso que foi 60 e tal por cento, 63 por cento, mas não tenho a certeza. Nós tivemos duas voltas, portanto, quando chegou à segunda eu já não sabia, eu devia era estar no hospital quando estava na segunda volta, porque eu estava doente, mas pronto. Falando da nossa faculdade, nós fomos falar com os nossos flupianos, não sei, existe? Flupianos? Flupianos, pode ser. Vamos falar com os nossos flupianos e conhecer um pouco mais aqui do Espírito Académico e vamos lá a mais uma Hora do Recreio. Para onde é que os alunos aqui da Flup costumam sair à noite? Tosquinha. Cordoaria. Mãos hábitos. Mãos hábitos. Eu não saio à noite. Mas nem eu. Pioolho e depois galerias, gente. Sim. Pioolho. Pioolho ou adega. Adega. Agora tripanária. Cordoaria. Sim, para a Cordoaria ou as galerias. Cordoaria ou galerias. Tosquinha, maus hábitos. Galerias. Rendez-vous. Cordoaria e Tosquinha. Tosquinha, Cordoaria, galerias também. Pinguim. Quantas vezes por mês é que vocês pensam em desistir do vosso curso? Uma média diária de três vezes. Todos os dias. Sempre que ponho os pés na faculdade. Sempre que tenho a cadeira de marketing. Não que eu pensei. Todos os dias. Eu não penso em desistir porque também já desisti uma vez e não posso fazer isso outra vez. Qual é que vocês acham que é o futuro de um aluno da Flup? Mas a sério? Há cursos que têm melhores saídas do que outros, mas eu acho que se toda a gente se empenhar e não quiser desistir do curso como nós, eu acho que vai ter saída. É como tudo na vida. Com o trabalho chegamos onde queremos. O centro de emprego. Não sei. Não faço a mais pequena ideia. Caixa do Pingo 12. Eu, quando acabar o curso, peço de tornar-me professor. Eu gostava de seguir a área da comunicação, nomeadamente de jornalismo, eventualmente. Magalhães Lemes, porque é que chamas por mim? Se tivessem que definir uma personagem icónica da faculdade, quem seria? A dona Lourdes. O tio e o senhor Júlio. O senhor Crudes. O tio e a dona Lourdes. No meu curso, a personagem icónica é o LMDA. O José Sotomayor Pizarro. Ele é o senhor que há uma vez que ensino. Acho que o maior icónico que eu até agora conheci foi o nosso colega, o Telmo. O tio, obviamente. O Marco da Logística. A dona Lourdes. A dona Lourdes e o tio, porque o tio é lendário, não é? O tio, o meu amor. O senhor Júlio do Barco. Se vocês tivessem que selecionar uma música que definiu o vosso percurso académico até agora, que música é que seria? A balada da Despedida de Letras. É muito bonita. A música Miúdos do Catieto, Catietos, não sei como é que se diz. Bola de Cristal. As músicas da Tua. As músicas da Tua. As músicas da Tua. A Eiza. A minha é Don't Stop Living, dos Journey. Puser a balada ao dor dos literários. All for Nothing, dos Linkin Park. A Jesus Etc. dos Wilco. Yard pela Mão. We're down. We're down. Born to Die, da Lana Del Rey. This is me trying, da Taylor Swift. A balada despedida ou a feiticeira? A balada despedida dos literários. O que é que tens a dizer sobre todos os estudantes da Flupe que eu entrevistei até agora, dizerem que tu és a personagem mais icónica aqui da faculdade? O que é que eu tenho a dizer isto? Olha, eu fico grato, fico feliz, fico contente e mais não posso dizer, olha, estou feliz. O tio é uma figura na faculdade icónicíssima. O que é que tu achas do Sr. Otávio? Eu adoro o Sr. Otávio. O Sr. Otávio somos BFFs. Temos de ser, não é? Que eu agora sou a senhora dele. Exato. Aliás, gostava de fazer uma recomendação para todos os nossos ouvintes seguirem o Bar do Tio no Instagram. Porque vai ser uma, eu acho que nem vou explicar, acho que vão só lá. Exato, vão ver. Não é preciso explicação. Exatamente. Não dá para explicar. Isto é Flupe. Só vivido. Exatamente. Margarida, tu és de Barcelos? Sim, senhora. Grande cidade. Grande cidade de Galo, Barcelos. Vives aqui sozinha, vives com alguém, como é que é o processo de ser uma estudante deslocada? Horrível. Eu sou estudante deslocada, portanto eu não vivo muito longe, tenho esse privilégio também, posso ir todos os fins de semana a casa. Eu vivo com mais duas meninas, se bem que é o equivalente a viver sozinha. Eu acho que se tu não vens com amigos ou se não vens viver com estudantes, tu acabas por estar a viver sozinho. Sim. É um bocado muito, é solitário. E pá, tu aqui entras no tema de fazer críticas, não é? Porque era muito bom que tivéssemos uma residência de qualidade e grande, onde todos couvéssemos. E era um ambiente muito melhor e muito mais interessante e académico também. Agora, assim é um bocado, é o que é. Fica difícil. Agora que falas nisso, sendo presidente, sendo estudante, sendo... o que é que tu fazes fora da universidade? Portanto, tu tens algum escape para fugir deste estresse todo e este... Porque és estudante na FLUP, és presidente da Associação de Estudantes da FLUP. Não há muito como escapar. É assim, o que eu gosto de fazer é nada. É legítimo, certo? Eu gosto de... tenho tempo para descansar, vou para Barcelos. Vou estar em casa com os meus pais, vou estar com o meu cão, vou ver séries que não tenho tempo para ver. Às vezes chega, passo tipo um mês sem ver nada e depois num fim de semana vejo três séries. É daquelas coisas ridículas. Mas gosto muito de fazer isso, gosto de ir passear. Olha, eu estava a falar disto no outro dia com os meus amigos, que é, eu nem tenho tido tempo. Isto vai soar absolutamente ridículo e como um problema de primeiro mundo, eu tenho noção disto. Mas eu nem posso passar um dia no shopping. E eu fico a pensar, eu nem consigo ir ao site da Zara, ver nada, porque eu não tenho tempo. Tipo, só fazer... Só fazer assim um... Só tipo fazer um scroll. Claro. E honestamente para mim é extremamente terapêutico eu estar uma tarde inteira no shopping só de loja em loja. Nem é para comprar nada, é só passear. Só ver, claro, claro. Vónus nos ouvidos, mandem umas mensagens se quiserem, eu não vou ouvir. Mas... pá, é isso que eu gosto de fazer. Muito bem. E agora nós vamos depor... Luís, isto é teu. Isto é meu. Isto é teu. Vamos pôr sobre pressão. Exatamente. Vamos pôr sobre pressão, vamos pôr sobre o bolo ou foto, vamos te fazer suar por sítio que tu não sabias que conseguias suar. Ok. Estás pronta? Pânico, medo, caos. Vamos dar início à chamada de emergência. Margarida, ao pequeno almoço, pão com queijo ou pão com fiambre? Pão com queijo e fiambre. 1984 ou o admirável no mundo novo? 1984. Nunca cortar as unhas das mãos e ser obrigada a roeiras dos pés ou nunca cortar as unhas dos pés e ser obrigada a roeiras das mãos? Nunca cortar as unhas das mãos. E roeiras dos pés? Sim. Voltar àquele quinto ano. Andar sempre... Fica doloroso o pezinho. Mesmo. Andar sempre com as cuecas molhadas ou com as meias molhadas? Cuecas molhadas. Mostra, mostra, mostra. Ai, as meias não, quero dizer. Muito desconfortável. Muito bem. Se afaste. Não foi muito mal, pois, não? Não, eu estou habituada a estar à sua pressão. Claro, exatamente. Exato. Margarida, para terminares, que mensagem gostarias de deixar aos futuros calores da FLUP, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto? Boa sorte. Não. Venham, nós somos boa gente, vocês vão se divertir e das festas da FLUP. Por falar nisso, queres fazer algum anúncio? Olha, por falar nisso, dia 9 de Março acontecerá a mítica Surprise Party. Venham à Surprise, nós vamos lá estar. Vamos lá estar. Acho que a Margarida nos vai dar um bilhetezinho. Eu já posso anunciar que a festa não será feita nos moldes habituais, será feita nos jardins da FLUP, numa tenda, terá participação do tio, poderá ter um touro mecânico, uma hora da happy hour de cerveja, assim umas coisas interessantes. Resumido vai ser mítico, vai ser já na sexta-feira, dia 9 de Março, correto? Quinta-feira. Quinta-feira, dia 9 de Março. Portanto, estão todos convidados a vir à FLUP. Sim, senhora. Margarida, mais alguma cena assim para os nossos calores, futuros calores que gostavas de deixar? Alguma coisa que gostavas de dizer? Ah pá, aproveitem, porque é mesmo a melhor fase da nossa vida e nesta casa, às vezes é chatinha, mas é a melhor casa que vocês poderão escolher. Ah, olha, estou arrepiada. Muito bem. Que bonito. Belas palavras. E que vão estar de volta com o nosso horário de atendimento. É bom ter-te de volta, Lara. Oh, obrigada. E, portanto, já sabem, mantenham-se atentos às nossas redes sociais, porque esta vai ser a nossa última temporada. Estejam atentos. Muito obrigado por terem estado desse lado. Já sabem, podem nos acompanhar em engenhariaradio.pt e em todas as plataformas áudio, Spotify, Apple Music. Por agora é tudo. Fiquem bem e fiquem seguros. E aí, já sabem, este aqui foi. Oh, wait. E aí, já sabem, este aqui é o nosso horário de atendimento. E aí, já sabem, este aqui é o nosso horário de atendimento. E aí, já sabem, este aqui é o nosso horário de atendimento.